Oi Back Boys, com mais uma PS Live, e hoje vai ser algo diferente, hoje eu vou estar jogando VGC em PS Live porque adicionaram uma ranqueada melhor de 3 no Pocão Showdown, e isso é muito bom para quem gosta de VGC porque você vai poder testar a equipe de torneio no Pocão Showdown, isso é realmente muito bom e eu falo isso porque tem uma grande diferença de melhor de 3 com o melhor de 1 então, ainda vou produzir conteúdo de VGC no Switch, porque obviamente jogar no Switch é mais divertido porque tem os gráficos e tal, mas a nível competitivo isso aqui de fato é superior mas enfim, o vídeo vai ser bem curto, é só para mostrar essa ranqueada não esperem que eu jogue muito bem, faz muito tempo que eu jogo VGC e também tem um grande problema de jogar melhor de 3 no Showdown comparado com o Switch porque é o tempo, tá ligado? Aqui tem menos animações, então você tem menos tempo para pensar mas enfim, essa equipe eu peguei no Victor Road, qualquer um pode pegar, é a equipe do Anxian Loom e vamos ver se eu consigo um bom resultado nessa partida se eu não me engano, é Open Team Shit também, então eu posso ver o terraço do oponente e vice-versa o que é muito fiel, o que é muito fiel aos torneios entretanto, eu não creio que essa lada vai ser muito popular mas é com outro oponente, muito bom ok, eu posso ver de fato o Team Shit do oponente o que? não, The Power Poison, Tera Water Tera Fire Tera Flying Ação de Veste Corvette Cloak Tornadas com Lear Tera Flying Tera Fire no Flutemane Shield Focus Sash O tempo, a ideia é bem curta ok, não faço ideia do que eu posso fazer aqui mas eu vou clicar o botão ele tem Corvette Cloak, certo? eu diria que Landerage de Lead não é uma ideia eu posso começar de Landerage Tornadas ele não é muito sólido contra eles eu posso começar com Fire Reef Giraffe também tentar subir Trick Room caso eu comece com Tornadas, assumir componentes talvez não seja muito experiente hum tem tantas opções eu vou começar de Landerage eu tenho bastante pra Orange nessa equipe eu acho que eu vou começar de Landerage Landerage, Hillaboom eu vou levar Orgepon também e eu vou levar por último Flutemane ok, melhor de 3, vamos ver como eu ensai na primeira partida eu sei que não posso dar Fickout nisso na Flutemane eu também não posso dar a Flutemane é o que mesmo? a Flutemane é Boost Energy para o seu ataque ok, então vai tirar Lodge do meu Landerage hum entretanto eu posso só clicar Rock Slide e Grass Glide não? eu não quero dar Terasso nisso talvez eu precise Terasso do Orgepon eu acho que posso dar Rock Slide e Grass Glide ok ok, tirou isso é bom pra mim que ele perdeu o buff da ele perdeu o buff da Flutemane e esse Timidente não vai me doer tanto assim que eu posso trocar e seu Landerage, entretanto, é Terasso Fly eu tenho que ter esse mate, certo? é, ele é Terasso Fly e South Vest hum eu posso dar Terasso no Hillaboom, mas eu acho que é um péssimo play eu acho que eu vou proceder dando a minha Flutemane pra ele talvez só sacando o Hillaboom mesmo o cara tem o Orgepon atrás eu acho que eu vou preservar aí do Landerage eu acho que o Landerage é muito importante e com o Hillaboom eu só vou proceder causando mais dano no Landerage dele hum é, causando mais dano no Landerage dele talvez ele Terasso, talvez esse play não seja muito bom, mas whatever ah, não deu Terasso, ok, isso aí é muito bom pra mim e no próximo turno eu nocautei ele errou Brick Wind no Hillaboom deu 1 turn na Flutemane ok, ele quer preservar a Team Date, só que ele me deu uma Free Switch não quis gastar alteração muito cedo, compreensível e, enfim ah, eu só sei que esse tempo curto do Showdown realmente atrapalha um pouco ah, eu posso dar Protect nesse turno que eu acho que não é mal play, sendo bem sincero e Black Queen não vai causar muito dano no 8, eu posso dar Protect junto com Woodhammer no slot da Flutemane e tentar melhorar a Flutemane o mais rápido possível e aqui, eu meio que quero fazer uma Read mas eu acho que eu não preciso eu acho que eu posso só clicar que eu meio que dar Terasso pra salvar Flutemane acho, pra ser sincero, eu acho que esse play não é ruim dar Terasso ou Death in Gleam e proceder trocando pro Ogarpon pra salvar a Grassy Rain pra mais tarde porque eu não creio que ele nocautei a minha Flutemane com o Double Target, certo? e não Protect ainda, que é muito bom principalmente se eu conseguir nocautear o Tornado dele ok, fenomenal, ok, não tem mais Speed Control eu ainda tenho o Hillaboom atrás pra Grassy Glide então, eu tô numa situação muito boa, diria o Landon é Salt Vash, não é Scarf eu ainda tenho um Grassy Glide aqui, eu posso ter Grassy Glide no Flutemane e eu posso proceder com Moonblast no Landon então, eu acho que isso aqui é GG é se ele nocautear o Ogarpon, I don't care ok, nice Flutemane se foi Landon vai ir também e agora tá a situação 4x1 não creio que o oponente vai conseguir virar essa partida lembrando que é melhor de 3, então agora que eu vi que fica eu vi que uma outra janela aberta aqui, ok eu troco o Ogarpon por Water, que pode dar terraça antes de dar terraça, é basicamente Parade então, eu só vou proceder com... eu acho que o proceder... não, eu não tenho porque eu proceder com o Dell Protect, certo? hum... então, será que eu não tenho porque eu também não fazer esse play? eu vou bater com o Protect e... I've Cut, não? eu não lembro se dá terraça, eu realmente não me importo, porque eu tenho lá um bom terás mas... eu deve Cut, de caso eu não desse terraça, mas obviamente ele deu mas aqui, tipo... a... Grass Glide não faz contato, certo? Eu não lembro certo? Grass Glide não faz contato, certo? mas de qualquer maneira, eu acho que não tem... pera aí, ele tem Spike Shield? não, Grass Glide faz contato não, Grass Glide faz contato ele tem Spike Shield, ok então é óptimo, eu diria que é só bater com o Moonblast e trocar pro Landross porque se ele dá Spike Shield... ah... tipo... whatever ele não deu Spike Shield eu não queria ser nocauteado por Grass Glide, mas enfim, deu o Horn Elite e aqui eu procedo com... eu realmente tenho que tomar cuidado ainda com Grass Glide, não? com o Spike Shield, não? ahn... porque eu não creio que Stop Dentro vai nocautear isso tá certo que se ele dá Spike Shield e Stop Dentro vai falhar, né? então... it's fine porque Stop Dentro mais fraco significa... Stop Dentro falhando significa que no próximo turno é bate mais forte e Stop Dentro não é debufado pro Bracer Rain e aí de fato deu Spike Shield nesse turno, mas agora eu ganho 100% ahn... a não ser que ele double protect mas o Relaboon ainda tem com o próximo Spike Shield, certo? eu espero dessa ideia da Protect é vídeo teu ok, nocautei com Grass Glide e... o jogo tá perguntando se eu tô pronto pro próximo jogo sou sim, I'm ready ok, vamos pra próxima partida ok, eu realmente gostei disso, mas como já falei é tão difícil jogar melhor de 3 no Pokémon Showdown comparado com Switch e... eu comecei muito bem essa partida eu soube pressionar bem certinho meu oponente a questão é se ele vai se ajustar meu playstyle ou não meio que eu comecei com vários Giraffe dessa vez pra ter o Might Game de Truque Run mas eu realmente gostei do meu lead matchup com o Relaboon com o Relaboon e Landress nossa, foi realmente um lead muito bom foi o Relaboon e Landress que eu comecei não, eu comecei com Relaboon e Fluttermain né não, eu levei Fluttermain atrás enfim, eu vou levar Landrus e Relaboon e atrás eu vou proceder com... eu vou levar os meus Pokémons que é o que eu gostei da maneira que eu joguei essa partida eu boto levar Tornadoes atrás mas eu tenho tanto poder de ir pra Orit que eu creio que eu não preciso de ir pra Orit eu só tô preocupado se ele começar com Tornadoes e... Shield, tá só que Shield dele não tem Terasso Ghost né, então é um autosave é, vamo... vamo ir pro mesmo lead ok, conheceu com Landress é tudo bem eu dei do Optimidate ele pode ter Terasso Flying, mas eu não me importo eu posso dar Fake Out nisso que eu acho que não é o Malplay, se eu tô bem sincero então eu vou proceder com... eu vou proceder com o U-Turn no slot do Tornadoes e Fake Out no slot do Landress dá... tipo, ele insiste em dar Tem Wind mas eu não concordo muito com esse play porque eu não preciso de Speed, tá ligado? ele tá muito tipo, o Mi da Speed mas eu não preciso, não nessa partida aqui eu entrar com Fluttermain vou pegar meu Boost Energy e aqui eu posso tranquilamente só proceder com Terasso e Deus em Gleam, certo? ele é só de Vest Landeros, mas... eu não me importo nem que não quero dar Terasso, entretanto ainda eu acho que só vou proceder com Moonblast no Tornadoes e eu vou tirar o Relabum e colocar o Landeros pra debuffar mais ainda o Landeros dele porque eu não quero gastar Terasso à toa ainda porque eu posso levar Critical Hit ok, depois o meu Speed pra dar U-Turn ah, eu não tô concordando com os Places, cara depois a minha defesa, perdão aqui eu troco Argon por Water o Tornadoes se for e agora eu não tenho mais Speed Control pra essa partida eu acho que meu oponente é aquele tipo de player que, tipo, tem Wind e clicar botões, tá ligado? mas não é correto isso contra o meu Archetype porque eu tenho muito Speed Control eu tenho muito Speed Control não eu tenho muitos Priorities mas enfim, o Landeros entrou eu vou proceder com Protection Flutter Mane e... eu acho que eu posso bem de boa entrar com o Orgampo aqui, certo? ou arrisco o Relabum ele não vai dar Tera Blast aqui, certo? esse cara tá jogando super previsível eu não creio que ele vai dar Tera Blast aqui isso aí dá Tera Blast aqui, parabéns pra ele é, só deu alteração com o Orgampo Water só que eu tenho dois Brast Glides eu discordo a lote disso eu dei o turno, entretanto isso aí não foi o malplay aqui é Turakanane e Rissui que não tem Intimidate ok, isso aí a gente não vê todos os dias eu só sei que eu tô bem de boa pra... eu posso sacar meu próprio Landeros aqui? eu diria que não, certo? eu preciso do Landeros eu diria que eu posso dar Fake Out no Arcanine na verdade não eu posso dar Grass Glide no Orgampo porque se ele nocautear esse daqui junto com o Protect é o caso da Narcanine e eu ganho com o meu outro Orgampo, certo? eu acho que esse é o Play Optimum eu só dou Shadow Ball aqui e eu bato Grass Glide o problema é que eu acho que tem como o Orgampo tankar na verdade... não, pera aí, pera aí, pera aí não, Fake Out não faz sentido, certo? não é demais Fake Out aqui, Shadow Ball aqui Ups, pera aí, tenho que pensar ok, Shadow Ball aqui e Fake Out Fake Out aqui ok meu Flyer Blitz é bem porque agora eu tenho Speed Contro pra essa partida Shadow Ball, Hit, QO eu tenho meu Orgampo Coterasse é, ok, aqui é a game de fato porque eu entro com Orgampo eu ganho o buff do ataque então mesmo se der intimidante eu acho que o local tem Orgampo nele, hein? é, só dou Shadow Ball aqui no Arcanine que talvez entre o Landress e eu procedo com a... Terasto Fogo, Grass Glide é, ganhamos ok que só tem o Landress agora e o Landress na Scarfin é tipo como já falei faz um bom tempo que eu não jogo VGC mas tipo eu ainda tenho uma boa noção de competitivo desse jogo e eu realmente acho que o Componente não fez jogadas muito sólidas porque se eu tirar de campo eu ganho ataque, né? então eu acho que é óptimo entrar com o Landress e eu falo isso pelo fato de que tipo eu tenho duas priorities, tá ligado? então subir tem Wind contra mim não é tão relevante assim, tá ligado? tanto é que eu nem trouxe nessa partida a Trick Room pra reverter tem Wind nem minha própria tem Wind porque é como eu falei eu não preciso eu venço a partida com minhas duas priorities ele jogou incorreto em relação a elas entretanto trazer o Arcanine eu meio que concordo porque é mais um focão pra lidar com os Grass Types mas eu realmente acho que esse cara meio que dormiu no Shield tá ligado? eu acho que o Shield dele daria muito trabalho já que existe a Grass já que bate especial então ignora o Landress mas ele não sobra a aproveitar a do Shield dele mas como eu já falei esse vídeo vai ser bem curtinho só pra mostrar esse modo pra vocês ainda prefiro jogar no da hackeada do Pokémon Showdown da hackeada do do Switch mas realmente é uma bela edição aqui pro Pokémon Showdown pra o pessoal experimentar como que é de fato o formato VGC tá ligado? porque aqui é Open Team Cheat junto com melhor de três entretanto o timer é meio que diferente porque como não tem animação você não tem um tempo extra pra pensar tá ligado? do tempo de animação de terraça e tal é mais tempo que você tem pra pensar pros próximos turnos mas enfim deixa o like no vídeo se inscreve no canal ativa o sininho e até a próxima falous